Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando o que é muito importante. Olha só, começou a pré-venda de God of War Ragnarok. Começou no dia 15 de julho de 2022 a pré-venda de God of War Ragnarok. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho na minha tela. É isso aí. É um dos games mais esperados do ano. Aqueles que adquirirem o jogo na pré-venda, em qualquer versão, recebem a armadura Neve Intensa de Kratos e a túnica Neve Intensa de Artreus, itens cosméticos. O título pode ser adquirido tanto pela PlayStation Store, nas versões Standard, e Digital Deluxe, quando em varejistas selecionados. No Brasil, a nova aventura de Kratos e Artreus estará disponível nas seguintes versões. O God of War edição Standard. A versão Standard de Ragnarok, digital e física, vem com jogo completo para PlayStation 4 ou PlayStation 5. Se comprar a versão Standard de God of War para PlayStation 4, você pode fazer o upgrade para a versão de 5, pagando um valor à parte. A versão Digital Deluxe. Com a Digital Deluxe, o jogador vai receber o God of War Ragnarok, completo para PlayStation 4 e PlayStation 5. A armadura Vale Escuro de Kratos, o traje Vale Escuro de Artreus, que são trajes cosméticos, cabos das lâminas do Vale Escuro para as lâminas do caos, punho de machado do Vale Escuro para o machado Leviatã, trilha sonora digital oficial de God of War Ragnarok, mini livro digital da arte da Dark Horse, conjunto de avatares e tema para PlayStation 4. Aqui a gente tem, ó, é justamente a imagem das versões especiais. Vocês podem ver aqui, ó, que a gente tem, inclusive, as roupas super bacanas que vocês podem ter de God of War. Olha só, vamos acompanhando aqui. Obrigado, Vitor e Camilo aí, pelos coraçõezinhos. Vão curtindo, vão compartilhando. Vão curtindo, vão compartilhando, que é muito importante, gente. Tivemos duas notícias importantes.